Sim. Eu lembro do Alce. A nossa websérie é... É revolucionária. Querida, cheguei. A mãe dele deu dinheiro pra ele. Prestou. Fazer uns videozinhos e postar no YouTube. Eu trabalho adquirindo conteúdo pro canal de TV. E eu queria muito ter a sua série lá. E foi assim que começou. Nos nossos sonhos. Nos nossos pesadelos. Tudo começou assim. Com a venda do nosso cérebro. Nosso processo de criação foi bem intenso. É claro que muita gente não entendeu Alce e Alice. Eu mesmo não entendi Alce e Alice no início. Mas... A MEN. A MEN. Pessoal, esse aqui é o Jorge Furtado. Ele vai trabalhar com vocês hoje. Vou terminar logo com isso. Grande Jorge.